Olá, boa tarde! Estamos aqui diretamente da cozinha Trip from Hammond, eu e a minha colega Mayra, meu nome é Jaque, vamos apresentar um prato tipo tailandês. O nome do prato é Spaghetti, Beef and Buzz. O espaguete é italiano, mas o prato é tailandês. E os ingredientes que vamos apresentar agora são os ingredientes que podemos enganar em qualquer lugar que encabe. Aqui temos duas colheres de óleo, três dentes de alho picado, um copo de cebola picada, um copo de carne, se você quiser pode usar peixe, frutos de tomate, o que você prefere. Aqui tem vás e preparada, mas se você tiver em casa vás e fresca pode beber um pouco, depois pode cozinhar aqui. Aqui são um copo de vás, aqui temos meio copo de cogumelo, aqui temos um copo de manjericão, aqui temos uma colher de chá de açúcar, um copo de água, duas colheres de sopa de molho de ostra. Se você não tiver molho de ostra em casa não há problema, é só usar duas colheres de sopa de maizena, colocar um pouquinho de água só para desfazer a maizena, que vai utilizar normalmente como se fosse molho de ostra. Aqui temos uma colher de sopa de óleo de peixe, se você não tiver em casa pode usar molho de soja, ou um topo de uma colher de chá de sal. Aqui temos pimenta verde onde podemos colocar, e encontrar em qualquer lugar, meia, meia de pimenta verde. Aqui também temos pimentão vermelho, se não encontrar aqui em cá, podem usar então, em vez de meia de pimenta verde, usar uma pimenta verde, pimentão verde. E aqui temos uma pimenta, se você não gostar de usar pimenta, pode usar, pode não usar, e que não vai dificultar, mas não é legal. Agora vocês podem pegar os vossos cadernos, que é a nossa caneta, e vamos pegar a moletá. A minha colega já que vai colocar os hidrelitos na frigideira que quer que está quente, eu vou misturando cada um dos. Ok, então vamos, primeiro vamos colocar o óleo, depois vamos colocar o alho, mexer muito bem para não ficar muito dourado, para ficar normal. A cebola, misturando, misturando, pode ser misturado muito bem, podemos fazer assim também, com um chute de marco ou fãs, podemos fazer um chute de marco ou fãs, misturando bem. Podemos colocar o pimental Misturar muito bem Vou adotar um pouco em pouco É um prato muito samuroso Espero que vocês vão gostar de fazer Colocar a banheira Misturar Misturar muito bem Para que todos os ingredientes façam tudo bem Misturar Misturar muito bem Espera que aqui em Cabo Verde não tem restaurante chinês Hoje o tailandês Mas hoje o dia espera que vai ter Para todo mundo se apoiar do sabor tailandês Porque é muito bom Agora ela acabou de acrescentar a água Para acrescentar a água Para cozinhar um pouco Vou colocar um monte de tapete Misturar bem Misturar para fazer A sabora tem que ficar cozinha Mas a comida tailandês Eles não cozinham muito bem Para ficar bem cozinhada Tem que ficar um pouco dura Agora vou acrescentar o molho de ostra Não precisa Obrigada Vou acrescentar o molho de ostra Vou acrescentar a vagem Vou acrescentar o molho de ostra Mas não para ficar muito mole Tem que ficar um pouco dura Mas com a vagem de lata Já é cozida Não precisa Misturar Vou colocar o cogumelo Misturar bem Marangueta Podemos usar também a marangueta fresca vermelha Se não tiver verde Podemos usar a marangueta fresca vermelha Podemos encontrar em qualquer mercado aqui a carne verde Pronto, metemos um manjericão Vamos colocar açúcar Hum, cheiro muito bom Muito bom mesmo Agora Já tenho um prato bem feito com espagueti, chá de puré e todo bem lindo Agora é só colocar o molho de ostra É, uma pessoa que gosta muito do molho Pode colocar muito do molho Como eu, eu adoro molho O cheiro está muito bom O cheiro está muito bom Espero que vocês vêm em casa e gostem desse prato Porque fizemos muito carinho Especialmente para vocês Especialmente para vocês O cheiro está muito bom Está muito bom Tchau Até a próxima Tchau Obrigada Tchau 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 Se inscreva no canal.